Preciso de uma orientação, tenho problemas de saúde e cuido dos meus filhos sozinha. Minha vontade é de ir embora e deixar tudo para trás. É muita dor física e emocional. Não sei mais o que fazer. Preciso de um conselho. Obrigada. Meu anjo, a solução não é desistir de tudo. Eu estou entendendo a sua carta. É um jeito de você desabafar, de você deixar o coração falar. Eu vou pedir agora a cura desse coração. E você vai pedir comigo. Nós vamos recorrer a São Rafael. E nós vamos fazer juntos essa oração. Por todos aqueles que estão feridos emocionalmente. Por todos aqueles que estão quase sem forças. Dizendo, não vai dar para continuar. Não aguento mais. Todos que precisam de cura. Nós vamos pedir a São Rafael Arcanjo. Você sabe que Rafael significa a cura que vem de Deus. Essa comigo assim, ó. São Rafael Arcanjo. Grande médico de Deus. Afasta para bem longe de nós. As doenças do corpo, da alma, do espírito. Eu peço saúde. A todos aqueles que agora rezam comigo. Clamam e pedem. Que ninguém se desespere. Que ninguém perca a paz da alma. Traz calma aos corações aflitos. Corações que estão se deixando levar pelas muitas preocupações dos nossos tempos. Coloca teus anjos. São Rafael. Coloca teus anjos. Envia teus anjos. Sobre todos nós. Eu creio. Eu confio. Eu espero. Amém. Amém. Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. Quero ouvir vocês agora. Quando os anjos passeiam. Bem forte. Você. A Nilceia. Eu sou alguém que sempre gostou das madrugadas. Desde a minha adolescência. Quando só com meus pensamentos. Ficava pensando, meditando, refletindo. Buscando em Deus. Em mim. Respostas para tudo que eram dúvidas. Um dia. Diante desse pesadelo que vivemos. Meus pensamentos e reflexões. Quase sem querer. Se depararam com mensagens. Que puderam reavivar em mim. A fé. Que tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Conto contigo. Deus o abençoe. Muito obrigado. Nilceia. Nilceia. Que Deus te abençoe também, filha. Obrigado. Que carinho seu. Me mandar essa mensagem. Maria de Lourdes. Eu sou de Belém do Pará. Desde o primeiro dia que assisti o seu programa. Fui logo sendo benfeitora. Eu agradeço todos os dias por vocês existirem da Rede Vida. Conte comigo. Vocês também. E que Maria passe a frente das tribulações. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Aí de Belém do Pará. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado. Minha gente. É uma madrugada de bênçãos. É uma madrugada de graças. Tem muita gente sendo tocada. Muita gente sendo restaurada. Muitos corações sendo tratados pelo carinho, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Eu vou pedir que você esteja comigo nesse grande projeto. É um projeto que não dá para eu levar sozinho. Eu não tenho forças para isso. Eu estou no dia de hoje um pouco ansioso porque nós estamos praticamente no dia 10, né? É dia 9, mas daqui a pouquinho já vai ser dia 10. O que eu preciso? Que se você recebeu esse boleto aqui, eu preciso que você pegue esse boleto. Que dê um jeitinho de fazer a sua contribuição. Porque para muitas pessoas o vencimento é no dia 10. Dá uma olhadinha aqui, ó. O dia 10. E você sabe que o dia 10 está chegando. Não é isso? Então, ó. Eu vou pedir que se você pode, entre em contato. Dia 10. Dia 10. Atenção. Dia 10 é dia do vencimento. Deixa eu olhar aqui. Cadê? Ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dia 10 do 6. Então, se você pode me ajudar no dia do vencimento, eu te agradeço muito. Muito, 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 muito. Porque eu não quero nada para mim. Volto a dizer isso. A única coisa que eu quero é levar adiante essa missão. E essa missão é muito desafiadora. Eu entendi o que significava evangelizar nas madrugadas, ser companhia para as pessoas nas madrugadas. E a partir do momento que eu entendi isso, eu quis fazer desse trabalho uma missão. Eu não quero um centavo seu. Eu não tenho direito a um centavo seu. Mas eu venho pedir. Assim como o Natanzinho está me dizendo, né? Me parece que mais de 100 pessoas, né? Entraram em contato comigo nesta madrugada. São 180 pessoas. Muito obrigado a todos vocês que estão entrando em contato. 182. Daqui a pouquinho nós vamos chegar às 200 pessoas. Uma hora da manhã. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu queria que você que está em casa fosse me acompanhando. Nós estamos olhando aqui, ó. É isso aí, ó. 0, operadora 11. 42, 00, 80, 80. Ou então 9, 50, 60, 9, 902. Olha aí, ó. Daqui a pouquinho vai começar. Olha lá, olha lá, olha lá. O Cuco já está, né? Olha lá. 9, 50, 60, 9, 902. E, ó. Se você, nesse momento, entrar em contato com a gente, você pode me ajudar a chegar às 200 pessoas. Gente, quando um dia eu senti esse chamado de levar adiante essa missão, eu não tinha noção do bem que seria feito e eu também não tinha a noção do quanto seria exigente essa missão. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que nessa madrugada venham aqueles que dizem assim, dá o sítio, você não vai ficar sozinho, não. Eu vou pedir para que, se você pode, estenda a sua mão e venha junto comigo. 197 pessoas. Mais um pouquinho, ó. Mais duas pessoas. Tem mais duas pessoas? Ó, uma hora e dois minutos. Se tivermos mais duas pessoas chegando, a gente vai chegar às 200. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá. 200 pessoas agora. Eu sempre vou estar contigo. 209 pessoas. É o Brasil todo estendendo as mãos e dizendo ao sítio, você não vai ficar sozinho nessa missão. Eu não quero nada para mim, mas eu preciso que você me ajude. Tem um satélite trabalhando para nós agora, jogando essa imagem para o Brasil inteiro. Tem muita gente que precisa desse programa nas madrugadas para alimentar a própria fé. Tem muita gente precisando de companhia. E eu prometi que eu ia ser sua companhia. Mas para levar adiante essa missão, eu preciso do seu pouquinho. Mesmo que você diga assim, Dalcides, eu posso só com um pouquinho. Ótimo. Venha com esse pouquinho. Eu também tenho a alegria de dizer que nós demos de presente no início do programa que fizemos o sorteio, né? Quem foi sorteada foi a Mariana de Fátima do Prado Batista. Está aqui, ó. Essa imagem de Santo Antônio. E está aqui também esse álbum das bodas. Mas eu vou dar mais presente nos próximos dias. Basta você entrar em contato com a gente. 0 operadora 11 4200 8080 pelo WhatsApp 95060 9902. Ou se você puder, faz o seguinte, ó. QR Code. Vem cá comigo, ó. Se você se aproximar da tela da sua TV apontando, a câmera tem que estar... Ó, isso. A câmera está ligada. Como se fosse tirar uma fotografia. Apontou para esse símbolo. Não é para tirar a fotografia. É só para apontar. Lá em cima vai aparecer o link pelavida.org.br. Aí você vai clicar ali em cima. E aí você já tem a possibilidade de fazer a sua contribuição. E você pode também fazer uma transferência bancária. Você pode fazer um depósito para nos ajudar a manter essa grande missão. Eu queria que, se você pode, entrasse em contato agora. O pessoal veio trabalhar hoje ou não veio? Está lá. O pessoal está atendendo todos aqueles que estão ligando nesse momento. São mais de 200 pessoas. Muito obrigado a todos vocês. 0 operadora 11 4200 8080. Se você pode, entre em contato com a gente, tá? Eu te agradeço e te agradeço muito. São agora uma hora da manhã. Mais cinco minutos. Eu queria fazer a segunda parte da nossa novena. E eu quero fazer hoje com o nosso boleto em mãos. Porque aqui tem uma oração. Que é a oração que eu gostaria que você fizesse nesse momento junto comigo. Então, se você tem aí o seu boleto em mãos, pega. Porque nesse momento nós vamos fazer esta oração que está neste boleto que chegou na sua casa. Se você tem aí em mãos, reza comigo. Vai lá. Reza comigo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, cara, em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E você que está precisando, peça a luz do Espírito Santo. Você que está precisando de sabedoria. Você que está precisando acertar os passos. Fazer a coisa certa. Vim de Espírito Santo. Renova a nossa vida. Envia a Tua luz e nos dá coragem, forças. Vem Espírito Santo. Vem a nós com Teus dons, bondade, mansidão, paciência. Como em Pentecostes. Que o Espírito Santo seja derramado nesse momento, como sinal de graça e de bênçãos. Se, sem o poder dos céus, eu não posso nada, com a vinda do Espírito Santo, eu me sentirei forte. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós, sobre as nossas famílias, nossas casas. Vem Espírito Santo. Como em Pentecostes. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Eu vou sempre acompanhando as palavras do Papa Francisco, todos os dias. E me chamou muito a atenção, quando ele falou sobre a oração, o poder que a oração tem de transformar um coração duro. Eu gostaria que você acompanhasse esse trechinho. Vai lá. Tendo essas narrações, se tem a impressão de que a oração seja, então, a diga, seja o refúgio do homem diante dessa grande onda de mal que cresce no mundo. Nós rezamos também para sermos salvos, salvos de nós mesmos. É importante rezar. Senhor, por favor, salva-me de mim mesmo. Das minhas ambições. Das minhas paixões. Salva-me de mim mesmo. Vem se no Catecismo, essa qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. A oração cultiva sementes de renascimento em lugares onde o ódio do homem foi capaz somente de ampliar o deserto. E a oração é poderosa porque é o poder de Deus. O poder de Deus sempre dá vida. Deus dá vida e faz renascer. Eis porque a Senhoria de Deus transita na cadeia desses homens e mulheres, muitas vezes incompreendidos ou marginalizados no mundo. Mas o mundo vive e cresce graças à força de Deus que esses seus servidores atraem com a sua oração. A oração é uma corrente de vida sempre. E tantos homens e mulheres rezam, rezam, semeiam vida. A oração semeia vida. A pequena oração. Por isso é importante ensinar as crianças a rezar. E isso ajuda a oração. Porque a oração abre a porta a Deus. Para que transforme o nosso coração, muitas vezes de pedra, num coração humano. Você sabe, estou ouvindo essas palavras do Papa. Eu estou olhando aqui também um recado, né? Da Roseli. Depois que comecei a assistir o programa. E a rezar pedindo aos anjos. Miguel, Rafael, Gabriel. A minha vida mudou. Eu tenho me sentido mais leve. Mais calma. Estou conseguindo aceitar os problemas da vida. Porque o meu coração está em Deus. Amo este programa. Roseli Santos. Roseli, eu não tinha ideia da força dessas orações aos anjos. Eu digo isso, assim, até com um pouco de constrangimento. Porque eu sempre fui um homem de muita oração. Mas eu não sabia a força de rezarmos e pedirmos aos anjos. Por isso que eu estou trazendo todos os dias. Oração a São Miguel. Oração a São Rafael. E oração a São Gabriel. Hoje eu ainda não rezei a São Gabriel. Você reza comigo? São Gabriel, arcanjo. Eu peço. Esteja sempre comigo. Trazendo boas notícias. Boas novas. Enchendo o meu coração de esperança. De vida. E que o meu coração repleto. Distribua. Essa alegria. E essa vida. Que eu recebo dos céus. São Gabriel, todos os dias. Eu quero pedir. De forma perseverante. Cheio de fé. Me ajuda. Na minha caminhada. Me ajuda. A fazer as vontades. Do meu Deus. Me traz boas novas. Me faz um comunicador. Da boa nova dos céus. Anjo Gabriel. Vem da parte do Senhor. Vem da parte do Senhor. E fala ao meu coração. Amém. Serás a mãe do Emmanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti. Que o céu inteiro espera por teu sim. Não tem mais doce anjo do Senhor. Vem da parte do Senhor. Escuta. O que agora vou falar. Sorri. Vai ao céu anunciar. Sim. Eu serei a mãe do Salvador. Mãe Maria, quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Porque Deus lábia o céu Há seis anos sofri um acidente Me tornei deficiente visual Sou separada há muitos anos E me sinto triste Consigo fazer muitas coisas sozinha Mas sinto que virei uma prisioneira Na minha própria casa Me ajude com uma palavra amiga Cícera Maria Cícera Mais do que falar qualquer coisa Eu vou mostrar uma pessoa que vai inspirar você Você certamente conhece porque ela é apresentadora aqui na Rede Vida Giovana Mayra Ela também tem a deficiência visual Mas é de um coração Capaz de entusiasmar Sabe? Quem tem os dois olhos aí e está conseguindo enxergar tudo Porque essa menina vê coisas que os corações não veem E ela esteve nesses dias no programa da Cláudia Tenório Que apresenta aqui o programa Vida Melhor E conversou com a Cláudia sobre algumas coisas que eu tenho certeza que vão ser respostas para você A Giovana vai te ajudar agora Acompanhe Você ficou cega com quantos anos? Eu tinha um ano Um ano e dois meses para ser bem exata E na verdade isso veio em decorrência de uma doença De um câncer Foi diagnosticado tardiamente E quando isso foi descoberto pelos médicos Já não se tinha muito a fazer E eu digo que a minha vida é um milagre de Deus Por algum motivo ele me deixou aqui Me deu a graça da vida Esse presente E os médicos me disseram Disseram para os meus pais na época Que eu tinha só 15 dias de vida Se eu não fizesse a cirurgia Essa cirurgia retiraria o tumor Mas também me levaria a visão Eu ficaria cega E mesmo após essa cirurgia Eu viveria apenas mais seis meses Que era a taxa de sobrevida de uma criança Que passava por um retinoblastoma E eu sobrevivi Eu costumo brincar que vaso ruim não quebra Mas eu acho que todos nós aqui na Terra Temos um propósito Mesmo que a gente descubra esse propósito ou não Eu acho que a vida de ninguém é em vão E talvez Deus tenha me deixado ficar aqui Para dar o testemunho do seu milagre De vida De quanto ele pode ser bondoso com a gente Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Agindo Deus Quem impedirá Não tenhas medo Deus contigo está Eu tenho uma admiração muito grande pela Giovana Eu tenho certeza que nessa madrugada Madrugada de bênçãos e de graças Muitos corações estão sendo cuidados, curados A partir do exemplo dela Mas se voltarmos dois mil anos na história Teve uma outra mulher Que também se encontrou com Jesus Tocou o manto dele E se sentiu transformada E se sentiu transformada, curada Ela queria ver Jesus Tocar seu manto e ser curada Há tanto tempo ela sofria Ela sangrava, ela sabia Que jamais Esse sangue estancaria Como ferida desatada Num coração que perde tudo Na dor De nunca ser amada E Jesus E Jesus olhou pra ela Com ternura então lhe disse Coragem minha filha Tua fé te salvou Coragem minha filha Tua fé te salvou Passados dois mil anos Eu quero dizer pra você, mulher Você que tá sem esperança Sem forças Se aproxima dele O grande mestre Diz pra ele das suas dores Dos seus medos Das suas decepções Das suas angústias Numa madrugada como essa Quase uma e meia da manhã Eu queria que você não se sentisse sozinha Toca no manto dele Ela queria ver Jesus Tocar seu manto e ser curada Era tanta gente ao lado dele Tanta gente Há tanto tempo ela sofria Ela sangrava, ela sabia Que jamais o seu sangue estancaria Como ferida desatada Num coração que perde tudo Na dor de nunca ser amada E Jesus olhou pra ela Com ternura então lhe disse E hoje ele diz pra você Coragem minha filha Tua fé te salvou Coragem minha filha Coragem minha filha Tua fé te salvou Coragem minha filha Estão chegando muitos pedidos De oração Estão chegando pedidos De várias partes Desse nosso Brasil E essa mão estendida De Deus aí Na representação Dessa imagem Eu quero ser uma ponte Entre o seu coração E o coração dele Você não está sozinho Não está sozinho Os recadinhos que estão chegando Tem gente pedindo oração Por saúde Vamos olhar aqui Dalsides Meu nome é Claudete Que Maria passe A frente do meu filho Bruno Que liberte ele De depressão, pânico, medo Ele não conversa Não se abre com a família É fechado Não sei como fazer Não sei como ajudar o meu filho Nós estamos vivendo Tempos difíceis Eu sei Isso que você está sofrendo Muitas famílias estão passando Pela mesma situação Muitos dos nossos filhos Dos nossos jovens Estão se fechando em si Pela incapacidade De expressar Inclusive verbalmente Toda a dor Que estão sentindo Eu vou pedir Pelo seu filho Bruno Claudete Mas eu vou pedir Que você seja forte Nesse momento Sabe Que você se coloque Em oração E que você peça A inspiração dos céus Daqui a pouquinho Eu vou começar A terceira e última parte Da nossa novena E eu vou colocar Você O seu filho Bruno No coração de Nossa Senhora Já já Dalcides Estou pedindo oração Nieli Ore por mim Eu estou me sentindo mal Estou com dores Sem saber O que é Eu já fui ao médico Mas eles não descobrem Dalcides eu peço Ora por mim Com muito carinho Nieli Daqui a pouquinho Na nossa novena Maria Passei a frente Adriana Túlio Júlia Adriana Júlia Da Silva Ela é lá do Pernambuco Tacaimbo Tacaimbó E ela disse o seguinte Eu preciso de oração Para o meu irmão Adriano Tem que fazer um exame Dalcides Pede a Jesus Que não seja nada Vou pedir Vou pedir Eu sou de Presidente Prudente Me chamo Andréa Ore pelo meu relacionamento De namoro Pela restauração Pela união Pede a Nossa Senhora Para visitar o coração dele Andréa Vou pedir a Nossa Senhora Esse presente Com todo o amor Com todo o carinho Dalcides adora esse programa Ele sempre me dá ânimo Para a gente viver bem Abraços Leoni Leoni Nós vamos nesse momento Nos colocar em oração Já Quem mais está pedindo oração? A Marília Eu consegui meu emprego Rezando a novena Maria passa na frente No ano passado Deixo aqui meu testemunho Marília Obrigado por deixar o seu testemunho Quantos corações Estão sendo nesse momento Tocados Restaurados Graças A um testemunho Como o seu Sim Sim Gente que está precisando De um emprego Nós vamos pedir a Nossa Senhora Bençãos Graças Dos céus Tem uma mensagem Que acabou de chegar Vamos lá Natanzinho A Fátima Dalcides Tenho que te contar Que por acaso Estando com insônia E depois de vasculhar Os canais de TV Me deparei com o seu programa E me apaixonei E desde então Minha vida se modificou E eu me sinto tão feliz Com as belas orações As bênçãos As graças Que recebo todos os dias Meus filhos estavam Com dificuldade financeira E eu e meu esposo Angustiados Por não poder ajudar Somos aposentados Eu rezei junto com você Eu pedi a Maria Que passasse a frente Para que pudéssemos Ver nossos Ajudar nossos filhos E ela me ouviu Através de você Pois eu recebi Uma quantia Proveniente da ação judicial Que tinha até esquecido E por isso Pudemos ajudar Um pouquinho Nossos filhos E ainda fazermos Concertos Em nossa casa Que estava precisando Gratidão Ao sagrado coração De Jesus Virgem Maria Por essa graça Recebida Através das orações Me acompanhando Um momento inesperado De insônia Nossa senhora Com os anjos De Deus O abençoe infinitamente Com muita saúde E você não tem noção Do bem que faz Amo esse programa Conta comigo Conta comigo Grata Maria de Fátima Muito obrigado Maria de Fátima Olha Eu agradeço Viu Maria de Fátima Que Deus abençoe você Filha Muito obrigado Uma hora e 29 minutos Eu quero Eu quero Trazer daqui a pouquinho Um momento de oração Pedir bênçãos Graças Dos céus Uma e meia da manhã E você que está em casa Dizendo Alcides Eu estou precisando Nessa terça-feira Está só começando Minha gente O dia 9 de junho Está só começando Mas eu quero que Essa terça-feira Seja especial Para você Eu não falo isso Da boca para fora Eu quero mesmo Sabe É por isso que existe Um programa como esse E é por isso que eu sinto Nesse momento A inspiração De também aconselhar Mais uma pessoa Esse pote vermelho Que está aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir Esse pote vermelho Para ver um caso Que tem aqui dentro A Juscelene D'Alcides Meu filho de 18 anos Saiu de casa Para morar Com uma mulher mais velha Eu tentei Impedir essa situação Mas o meu filho Disse que me odeia E pediu Para que eu sumisse Da vida dele Estou muito preocupada Com ele O que é que eu faço Juscelene Nesse momento Tudo o que você fizer Talvez não Não seja Adequado Numa situação Como essa Ele saiu Tomou a decisão dele Está com 18 anos Seria tão bom Se ele tivesse sido Mais calmo Se ele tivesse esperado O momento certo Mas Cada um de nós Tem liberdade E o seu filho Também é livre Para poder dar esse passo Eu entendo A sua preocupação De mãe Eu entendo A agitação Do seu coração Mas Nesse momento A única coisa Que você tem a fazer É se colocar em oração Para que no coração Dele venha Dele venha A paz Que o coração Dele precisa Para olhar as coisas Com menos raiva Para olhar as coisas Com menos Turbulência Com menos agitação Eu peço Eu peço que nesse momento Venham Bençãos Graças do céu Sobre você Sobre aqueles Que você ama Eu venho pedir Que graças E bênçãos Venham ao seu coração Ao coração dele Acalme esse coração No momento certo Você vai saber Como agir Vim de Espírito Santo Enchei Os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Deus que instruísse Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Vim de Espírito Santo Eu não sei porquê Mas eu tenho certeza Que a palavra de Deus Vai nesse momento Trazer O conforto Que o seu coração precisa Eu vou ler a palavra de Deus A palavra de Deus Diz assim Quando se completaram os dias Para a purificação Da mãe Do filho Conforme a lei De Moisés Maria e José Levaram Jesus A Jerusalém Afim de apresentá-lo Ao Senhor Conforme está escrito Na lei Todo primogênito Do sexo Masculino Deve ser consagrado Ao Senhor Foram também Oferecer o sacrifício Um par de rolas Ou dois pombinhos Como está ordenado Na lei do Senhor Em Jerusalém Havia um homem Chamado Simeão Ele era justo E piedoso E esperava a consolação Do povo de Israel O Espírito Santo Estava com ele Ele havia anunciado Que não morreria Antes de ver o Messias Que vem do Senhor Movido pelo Espírito Simeão Veio ao templo Quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para cumprir O que a lei Ordenava Simeão Tomou o menino Nos braços E bendice a Deus Agora Senhor Conforme a tua promessa Podes deixar teu servo Ir em paz Porque os meus olhos Viram A tua salvação Salvação que preparastes Diante de todos os povos Luz para iluminar As nações Meus olhos viram A tua salvação Senhor A palavra de Deus Está dizendo que Um Senhor Já caminhado em idade Um Senhor Já velho Que acreditava Que veria O menino Deus Antes De partir Para os céus E foi exatamente Isso que aconteceu Diz a palavra de Deus E a palavra de Deus É De um Rigorismo nos detalhes Maravilhoso A palavra de Deus Diz Que naquele dia O velho Simeão Teve a certeza Interior Daquilo que o Espírito Santo Havia inspirado E por isso ele podia Fazer essa oração Tão linda Senhor Meus olhos viram A vossa salvação A partir de agora Senhor Eu estou nas tuas mãos Senhor pode Pode me levar Aos céus Você entendeu O que diz Esse texto bíblico Esse texto bíblico Está dizendo Para mim E para você Tudo tem o seu tempo Tudo E no tempo De Deus Se os seus olhos Estiverem abertos Para que você Compreenda Deus Vai Agir Eu quero trazer Todos aqueles Que nesse momento Estão em sintonia De oração Comigo Todos aqueles Que estão se deixando Levar pelo tempo De Deus Todos aqueles Que estão se deixando Levar pela misericórdia Dele Pela bondade Dele Eu quero agradecer Todos aqueles Que de uma forma Ou de outra Estão sendo tocados Pela bondade E pela misericórdia Do Senhor Meus olhos Estão vendo A salvação Chegar Cleiva A salvação Chegando ao seu coração Também Enchendo seu coração De paz Cleonice Deus abençoe Filha Cristine Obrigado Daiane Você já está Nas minhas orações Dalva Pode confiar Daniele Ribas Diana Edson Lima Helena Eliane Élida Eloar Emanuele Emerson Emília Eniele Euclides Esses são nomes Daqueles que Estão vindo Me ajudar Nesse caminho De evangelização E eu consagro A Nossa Senhora Eugênio Fortes A Fátima Rodrigues A Fátima Vale A Francisca Eminez Franklin Geraldo Gisele Ione Isabel Ivanilda Ivone Jasmile José Neto José Oliveira Jó Jóber Juliana Juliana Portela Juliane Nóbrega Katia Camargo Eu agradeço Por tudo Gente Katia Que Deus abençoe você Filha Queiliane Muito obrigado Leonardo Lineide Locimar Luana Lúcia Gomes Luciane Oliveira Luisa Pacani Luiz Penac Luzia Nascimento Márcia Carvalho Márcia Gomes Márcia Mota Márcio Galhardo Maria Emerim Maria Medeiros Maria Neto Quero agradecer Todos esses nomes A Maria Oliveira Maria Rezende Maria Rubim Maria Ventura Marilene Cruz Marinalva Santos Maris Pereira Maria Augusto Maurício Júnior Max Miller Nara Neide Nereida Orlando Patrícia Paulo Bular Raquel Moraes Renato Araújo René Santos Renivaldo Rogério Casagrande Rosângela Quintana Rubi Amelo Salime Sandra Selma Pacheco Cesi Maria Silvana Silvana Stec Silvia Garcia Simone Gorska Sueli Linares Tamara Vânia Valente Vanusa Vitorino Cruz Wilhelm Zilda Pires Esses nomes todos colocados Agora Diante dessa imagem De Nossa Senhora E eu agradeço a Nossa Senhora Por estar cuidando De todos esses Que estão Estendendo as mãos E vindo junto com a gente Nesse grande movimento De salvar vidas A Nossa Senhora Consagro Todos esses nomes Ao coração da mãe Assim seja Quando a gente acende Essa vela A gente se une em oração Com tantas e tantas pessoas Que clamam aos céus Tantas e tantas pessoas Que estão Se sentindo sozinhas Mas o coração Está se enchendo De esperança Maria Passa a frente Com o poder Do teu filho Jesus E me ajuda A resolver as coisas Difíceis Maria Passa a frente E vai acalmando Serenando O coração Daquele que agora Reza comigo Que toda mágoa Seja perdoada Que as dificuldades Sejam superadas Que toda tristeza Seja transformada Em alegria E paz Maria Passa a frente Da minha vida E da minha saúde Passa a frente Da minha casa E da minha família Passa a frente Do meu trabalho E da minha vida financeira Maria Passa a frente Da minha vida afetiva E dos meus relacionamentos Maria Passa a frente Da minha fé E dos meus Impossíveis Eu vou rezar Nesse momento Com o Jailton Que já está Ao telefone Aqui de São Paulo Jailton Seja muito bem-vindo Muito bom dia Bom dia Seja muito bem-vindo Meu bom irmão Bom dia, meu filho Você está bem? Eu estou bem Agora falando com você Eu estou ótimo Muito obrigado Eu te acompanho nos programas da noite Durante o dia também Muito obrigado Pelo seu carinho Em me acompanhar Aqui pela rede vida Eu queria saber Amém Eu posso Eu posso pedir Na frente Jesus Cristo Deus nosso Pai O Espírito Santo Que abençoa Amém Meu irmão Bom O Jailton Tem alguma intenção Algum pedido Que você gostaria Que nesse momento Tem muitas Então me fala Mas eu só vou lembrar Até eu lembrar Que o Espírito Santo tocar Eu vou lembrar Então pode lembrar Vamos lá Olha Eu ajo como escoteiro Porque eu sou escoteiro Jarduado da Tropa Sênia E eu pertenço A conferência Nossa Senhora Mãe de Jesus Aqui no Celeste Padre Santo E Padre João É o padre Da minha paróquia Quero mandar Uma benção Para ele também Porque ele é um padre Muito abençoado Com muito carinho Quero agradecer Os polícia militar Também Os civis E os militares Porque se reúne Na nossa paróquia Tá Quero pedir benção Para a minha neta Maria Rita Ferreira Maria Rita Quero pedir benção Para o meu filho Único Que eu criei Sem mãe Tem O Jair Santos Da Silva Júnior Com muito carinho E a Nória Também Jair Jair Júnior Do Santos E todos Os meus familiares De Vitória Da Conquista Na Bahia Com muito carinho Eu estou aqui Me aproximando Dessa imagem De Nossa Senhora Que você bem conhece E eu quero Colocando a minha mão Nessa imagem De Nossa Senhora Trazer Filho Filha Os parentes Todos lá De Vitória Da Conquista Da Conquista Com muito carinho Nós vamos pedir Bençãos Através do carinho De Nossa Senhora Da presença De Nossa Senhora Reza comigo Ave Maria Cheia de Graça Cheia de Graça O Senhor É Convosco Bendita Suas vozes E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós vamos rezar Uma segunda Ave Maria Só que Você falou Do Espírito Santo E me veio O envelope Número 3 Então eu vou pedir Que pela ação Do Espírito Santo Nesse envelope Número 3 Tenha uma mensagem Uma palavra Para você Nesse envelope Número 3 Está dizendo assim O Senhor É quem dá Ânimo Alcançado O Senhor Recupera as forças Daquele que está Enfraquecido Aqueles que esperam No Senhor Renovam Suas forças Criam asas Como águia Correm Correm E não se entregam Andam Andam E nunca se cansam De fazer o bem Do livro do profeta Isaías A palavra Está dizendo Para você Que o seu espírito Está sendo renovado Com novas forças Eu sou dono da caridade Não é à toa Que eu sou Vicentino Há 4 anos Na conferência Nossa Senhora Mãe de Jesus Você está entendendo Que a palavra De Deus Está dizendo Para você Continue Não entregue Os pontos Continue a fazer Coisas boas O tinhoso Quando ele diz Como dizia Padre Léo Quer me derrubar Mas Maria Passa na frente E o nome de Deus É glorificado Por onde eu andava Então agora Nós vamos pedir Essa mesma força Que você tem Que você sente Para todos aqueles Que nesta madrugada Estão rezando conosco Neste dia Estão rezando conosco E estão sentindo Nesse momento A força de Deus Revestindo o coração deles Como uma armadura Contra todo desânimo Que todo desânimo Se afaste Reza comigo Pedindo Que Maria passe A frente E que todo desânimo Se afaste Da vida Daqueles que mais Necessitam Agora você é Um intercessor Agora você pede Por todos aqueles Que necessitam Nossa Senhora Abençoe os Desenvolvidos Que sofrem De depressão Amém As pessoas Que tomam Remédio controlado Amém Abençoe os Psiquiatras Amém Para que eles Têm entendimento E sabedoria Para passar o remédio Certo para nós Amém Esse O Deus me revela Que a doença Psiquiatria Não é só doença Dos médicos Mas também É espiritual Depende da fé De cada um Que cada um Possa trovar o joelho Nesse momento E agradecer a Deus Que eu vejo Aí tem pessoas Que tem vontade Até de se suicidar Que Nossa Senhora Passa na frente E derruba Esse demônio De suicídio E que o nome De Deus Seja glorificado Na face Dessa terra E que venha Também a sabedoria Para os médicos Achar a vacina Desse coronavírus Pois isso Não pertence A Deus E Jesus Dê a sabedoria A esses médicos A esses cientistas Para que descubra Que venha a cura Desse coronavírus Desse coronavírus Eu peço Mãe querida Senhora minha E minha mãe Eu ofereço Esse nosso mundo Ofereço O meu país Brasil Ofereço As nossas Telespectadoras E os nossos Telespectadores Os nossos Benfeitores Ofereço Todos aqueles Que estenderam As mãos E nos ajudaram A levar adiante Essa missão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas As graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas As graças Cuida do Jailton Nossa Senhora Mãe de todas As graças Vai cuidando Mãe De todos aqueles Que estão Tentando entrar Em contato Com a gente Tentando dizer Das suas necessidades Dos seus problemas Das suas dificuldades Mãe Eu consagro Ao teu coração Tudo aquilo Que está acontecendo De maravilhoso De transformação De mudança Nesta madrugada Quase duas horas Da manhã E o meu coração Se une Ao teu coração De mãe Assim seja Hoje e sempre Amém 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 Levanta-me Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh mãe Carrega-me em teu colo Educa-me como é do Cássio Cristo Pra que eu possa entender Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Oh mãe Oh mãe Levanta-me do chão Oh mãe Acolhe-me em teus braços Acolhe-me em teus braços Oh mãe Oh mãe Carrega-me em teu colo Educa-me como é do Cássio Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Que o Calvário me ensinará a viver Que o Calvário me ensinará a viver Oh mãe Oh mãe Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh mãe Carrega-me em teu colo Educa-me como é do Cássio Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Caminhaste até o Calvário com o teu filho Te convido em teu colo Te convido a caminhar Também comigo Oh mãe Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh, Mãe, carrega-me em Teu colo Educa-me como educa-se o Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me... Das faltas que cometo sem perceber Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria Não permita que eles me dominem Assim, serei uma pessoa direita E ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti Que as minhas palavras e os meus pensamentos Sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus Minha rocha e meu defensor É nesse clima de oração que você se coloca nesse momento Pedindo a proteção dos céus Pra essa madrugada, quase duas horas da manhã Traça o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Eu quero trazer em oração todos aqueles que Me acompanham e vão me acompanhar Ao longo desse dia, dessa terça-feira Dia 9 de junho de 2020 Alguns vão me acompanhar às 11 e 15 da manhã Outros estarão comigo Às 4 e 15 da tarde Eu quero rezar com todos aqueles que Começaram a me acompanhar ao longo do dia Estão descobrindo o programa Escolhas da Vida Aqueles que descobriram o programa Conta Comigo À meia-noite ou às 3 horas da madrugada Aqueles que estão rezando comigo Estão descobrindo a importância de a oração nas madrugadas Salvai-nos, Senhor, quando estamos acordados Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo E o nosso corpo repousa em sua paz Como o velho Simeão Eu li agora há pouco Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometesses, ó Senhor Ao longo dessas duas horas Meus olhos viram a vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel, o vosso povo Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E agora você diz comigo essa oração Visitai, Senhor A minha casa Estenda sua mão na direção dos cômodos aí da casa Cozinha Cozinha Essa sala O lugar onde costuma O lugar onde costuma ter mais discussão Quarto de um filho, quem sabe Uma filha, uma filha, um neto que mora aí com você Afastai as ciladas do inimigo Que nesta casa habitem vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa benção Fique sempre conosco Assim que seja Você nesse momento vai se colocar em oração Dizendo que a proteção Venha Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Hoje e sempre Amém Tchau Assume o controle Eu pertenço a Ti E faz a minha vida Traz o teu novo Retira o que é velho Modifica o meu eu Transforma a minha vida E faça de novo Morada em mim Estou aqui Me faz novo Meu Senhor Habita em mim La-ra-la-la-la La-ra-la-la La-ra-la-la-la Amém Amém